olha rapaz que a gente encontra na hunt o triozinho da alegria olha eles eita porra que o jogo vai ser bom encontrei o triozinho do zero do kinji e do akumoto salve salve para os três aí vamos embora eu queria tranjango agora porra tô triste eu tô na minha função que não é minha função de desgraça né tô na função que eu tô ali safe pra difícil carregar mas vamo lá simbora parceiro deixa eu tomar um golem d'água aqui que a garganta tá meia ruim eita trio brabo eita trio brabo o fronquino aqui é o zero é o zero fronquino um aqui que é o king bora king pelo que eu conheço a kumoto deve estar nesse mato é isso mesmo o que é isso que eu te fiz cara você vinha assim para cima de mim calma aí vem devagar porra aqui não vai dar para ir lá não velho é 3 porra a DC subiu também o elzo ficou lá plantado o pé olha tá ali no mundo porra você ouvi-se cara tá agora tá vindo o baldão e os infernos ali bicho vazar 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 lá que eu quero ir bicho aí o dano do carai da därquitz com essa skill veng Eu quero ajudar lá embaixo Ah, se eu tivesse mais life Pra me meter ali no meio Não tenho Vou aproveitar a bobase Não tem poder Fio da mãe, cara! Dano do caralho que ele que se tá, véi. Pane, filho da peste. Coitado, zero, véi. Boa. Nice, nice. Olha lá. Pega ali a Theo, véi. Bora lascá-la, bora lascá-la. Rally! Já era, não pega mais não, parceiro. Rally! Eu já vi isso antes. Ah! Não, 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 não. Um inimigo foi desgraçado. Um inimigo foi desgraçado. Seu gene tem destruído uma torre. Eu não consegui. Eu tenho excedido os inimigos. Eu tenho excedido a manter o seu gene. Estou indo para manter o seu gene. Acredito! Isso, que é um lenço. Que que é puta ali, velho. Eita porrada boa. Pelo menos o Elzo o matou ali, a Kicks, e a torre caiu. Segura a torre da mídia agora, velho. Não, não faz isso. Só fica safe, cara. Que que cabrão que ele foi pra cima do Florentino, velho. Ele falou, acorda, fica safe, véi Droga, isso aqui vai sofrer mais dano, véi Vai, M&M, você tá pertinho aí, fia Ali, muralha, dá pra roubar, vá, bicho Ou não, ele tá pegando Beleza, 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 vá, muralha Dá pra ganhar ainda, véi Vem, eu vou no meu caminho Aí, ela fodeu Aí, aí deu ruim, né, compadre Ah, essa torre aí, não vou lutar pra defender ela, você tá ficando doido Recuar, meu parceiro Só recuar, só recuar, só recuar Boa, Elza Nossa, não morreu Naquele mato ali, tá até eu também, não posso ir, não Boa, boa, boa Ah, na frente, pegou ele Vai vir uma tropa aqui, vai derrubar essa torre, é melhor limpar Pronto, eu vou com eles aqui Eu vou pegar a Krixie, véi Isso Agora eu vou ajudar aqui, que a Krixie tem um dano legal até Dá pra levar É, me prendeu, filho do cabrão O que na frente, faz isso Você vai pegar a Krixie, você vai vir Vou pegar o Krixie, você vai perceber Criado Mas não, né, ia pegar os danos legal até A Krixie tem um dano legal até É, me prendeu O que? O que? É O que? O que? O que? Onde? O que? O que? O que? O que? O que eu sinto? O que eu sinto? Já aconteceu? Emocionou. Foi mesmo assim que não soltei o Draco, né? Não soltei o Dragãozinho. Não, você não soltei o Draco. Não soltei o Draco. Tá bravo, meu amigo. Cara, a M&M tá 1 a menos no jogo. 06 barra 12, cara. Não vai dar não, galera. Não vai dar não, vai dar não. Perdeu o Draco, foi. Perdi o Dragão ali. Mas não ia fazer diferença porra nenhuma mesmo. Quase deu pra próxima partida. Mas não ia fazer diferença, cara. A gente não podia avançar se eu tava ali. Ia ser só farm pros malucos mesmo. Ah, não fala isso. O que ia valer aquele Dragon? Não serve de nada, pô. Agora tem que aparecer logo, velho. Bora, 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 bora. Florentino não vai lá, que ele tava morrendo. Isso, sabia que ele tava aqui, velho. Sabia. E quem que tá ali, velho? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Boa. É melhor ir no objetivo, né, não, bicho? Não, não, os caras vão nascer dois, já. Não dá pra levar rápido aqui. Tudo bem que tem um dano bom, velho, pra Jungle. Vai, caralho, morre. Eu jurava que ia morrer ali, velho. Tem que ajudar o Tênin, caralho. Porra, ajuda, viado. Vai, vai, mata isso aí, mata a Krik. Só falta esse, Elzo. Vai, vai, faz teu nome, porra. Boa, caralho, matou. Matou, viado, porra. Isso, agora... Eita. Deu bom, deu bom. Escapou, escapou, escapou. Nice. Oxi. Isso aí, caralho. Vai lá, vai lá. Agora é só ir junto, pô. Só ir junto, viado. Aqui, ó. Leva essa torta aqui de cima, velho. Cadê esse aí? Tá pegando o Dragon, velho. Mas esse Dragon não vai servir de nada. É perda de tempo, viado. Mas leva lá em cima, no meio, sei lá. Ah, matou ela. Boa, garoto. Boa, boa, boa. Vem pra cá, todo mundo. Vem pra cá, todo mundo. Vem pra cá, todo mundo. Só esperar os minis, caralho. Dá pra ganhar. Bora, quem vier, eu explodo. O Baldum vai tentar segurar do jeito que der aqui. Boa, caralho. Boa, 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 boa. Bora, que de virada é mais gostoso. Vai, tanca aí, tanca aí, tanca aí, tanca aí. Vai, 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 vai. De virada é mais gostoso, filho de rapariga. Bora. Bora. Bora, do show. Oxi. Eu só via no chat aqui, ninguém confiando, rapaz. GF solo. O maluco da trio, Akumoto, King, 0. Oxi. Mas menino. E eu fora da jungle, cara. Eu não sou bom na mídia. Eu tô aprendendo, viado. Tô aprendendo com Tunein também. Vou pegar um trio desse aí, é barril, velho. Akumoto joga o fino. O King também joga pra caralho. Eu tava olhando umas play dele. E o 0,0, né? Todo mundo conhece, viado. Então foi o jogo barril. Fiquei em segundo nesse game, velho. Quem foi que ficou em primeiro? Deixa eu ver. Vamos ver aqui o placar final. O Murad ficou em primeiro. O Murad jogou bem. O Murad jogou bem. Ficou em primeiro. MM nem tanto. Ficou um barra 7, barra 7. Eu matei 10. Cara, deixa eu tirar aqui a câmera. Tá aí, galera. Placar final do jogo. Matei 10. Morri 5. Dei 7 assistências. Fiquei em segundo lugar. O Murad acabou pegando em primeiro lugar. Por conta que... Ele morreu pouquinho, cara. Morreu só duas vezes. E teve uma quantidade de assistência alta, tá ligado? Então, por conta disso aí, ele acabou garantindo o MVP. E alta taxa de participação também. Ele teve 67,9. Eu tive 60. E 20% do dano. Ele teve 26. E eu uso 27. Foi bem balanceado. Eu uso também ali. Fez um bom jogo. Ficou em segundo. O Tene também foi excepcional. Só a M&M que falhou um pouquinho. Foi a Kenji do Paraguai. O Kenji do Paraguai, rapaz. Mas tá aí. Nice game. O 0 foi MVP do jogo do time de lá. Ficou 7,7. O Akuma deu muita assistência até. Deu 10 assistências. Ficou 0,6. Mas é suporte. E o Kenji jogou bem também, velho. O homem foi sensacional também. Pô, lá. 6,4. Cara, não teve ninguém pesando o time deles. Eu acho que não. A menor pontuação ali foi de quem? Foi do... Na verdade, foi com o M&M que ficaram com as menores pontuações, tá ligado? Mas o time deles tava bem balanceado, velho. O nosso 4, mas show de bola. Nice game. A build final do jogo foi essa aqui, galera. Beleza? Tá aí. GG. Vitória, papai. Obrigado.